Aqui no canal, eu já contei algumas histórias de pessoas que sofreram bullying. Em alguns casos, a pessoa consegue superar o trauma. Mas, na maioria das vezes, as vítimas têm sérios problemas psicológicos, incluindo depressão. Porém, hoje eu vou contar casos diferentes de pessoas que, apesar do bullying, conseguiram dar a volta por cima. Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Você também tinha aquela amiga de escola bem acima do peso? E que por isso sofria bullying dos colegas? Esse era o caso de Mirielin Andrade, moradora de Caçapava, interior de São Paulo. Desde os 5 anos de idade, Mirielin teve problemas com a balança. Por isso, durante a adolescência, ela chegou a sofrer com depressão. Só que depois de tanto tempo passando por problemas, ela resolveu que precisava dar um jeito em sua vida. No ano de 2017, ela se matriculou em uma academia, depois de ter frequentado aulas de programação neurolinguística. Para quem não sabe, é basicamente um conjunto de técnicas mentais, comportamentais e de linguagem que promovem uma mudança na mente da pessoa, possibilitando que ela altere hábitos e trace novas metas. Bom, depois do curso, ela se dedicou 100% a ter uma boa alimentação e a treinar musculação pelo menos 6 vezes por semana. Na alimentação, ela cortou alguns dos alimentos que ela mais gostava, como pão, açúcar, massas, frituras, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Em apenas dois meses, Mirielin conseguiu perder incríveis 20 quilos. Nessa época, ela pesquisava a dieta por conta própria. Mas depois de ver que conseguiu um bom resultado em pouco tempo, ela decidiu procurar um profissional, que é o certo. Depois de 10 meses de muita dedicação e exercícios físicos, Mirielin conseguiu sair dos 112 quilos e chegar em incríveis 57. Mas ainda faltava um detalhe que a incomodava. Por ter perdido muito peso, a barriga de Mirielin ainda tinha excesso de pele. E para ela, que sonha em um dia ser fisiculturista, isso poderia atrapalhar. Foi quando o inesperado aconteceu. Sua foto, por acaso, foi parar em um site de emagrecimento. Foi aí que uma fisioterapeuta de São José do Rio Preto se interessou pela história. Ela então comentou na imagem, dizendo que ela tinha ficado com excesso de pele no abdômen, o que é comum quando se perde muito peso. Porém, o pai de Mirielin respondeu a fisioterapeuta, dizendo que a imagem havia sido editada. E que, na verdade, ela estava lutando para conseguir fazer uma abdominoplastia e retirar o excesso de pele. Por coincidência, ou obra do destino, Silvane, a fisioterapeuta, conversou com seu marido, José Eduardo Prampero, que é cirurgião plástico. Os dois decidiram que dariam a cirurgia de abdominoplastia para Mirielin, para então ela poder realizar o seu sonho de ser fisiculturista. Felizmente, a cirurgia foi um verdadeiro sucesso. Ela perdeu pelo menos 2,3 quilos de pele. E basta dar uma espiadinha no Instagram de Mirielin para ver o quanto ela está feliz. Por falar nisso, sua conta no Instagram já soma quase 100 mil seguidores, que acompanham sua vida e, é claro, seus treinos. Apesar da linda história de Mirielin, ela ainda recebe alguns ataques na internet, que ela faz questão de postar e expor as pessoas em suas redes sociais. Achou inspiradora a história de Mirielin? Então espere até escutar a história de Joanna Joseph. Assim como Mirielin, Joanna também sofreu ao longo de sua vida por causa de sua aparência. Com depressão e compulsão em comer, com apenas 13 anos de idade, Joanna já pesava incríveis 104 quilos. O excesso de peso fazia com que seus colegas de escola e, às vezes, até alguns parentes, zombassem da aparência da garota. Depois de tempos convivendo com o bullying, quando tinha 16 anos, Joanna decidiu que era hora de mudar. Ela então iniciou uma longa batalha contra a balança e passou a fazer dietas e exercícios físicos. Ela perdeu tanto peso que algumas pessoas maldosas chegaram a falar que ela estava fazendo uso de drogas. Além de lutar contra o peso, Joanna também tinha alguns obstáculos, como esse anterior. Mas ela estava determinada a alcançar seus objetivos. E, acreditem, com muito esforço e dedicação, ela conseguiu perder mais de 50 quilos. E muito mais que isso. Além de mudar de vida, ela também passou a participar de concursos de beleza. No ano de 2016, Joanna ganhou seu primeiro concurso de beleza, o Miss Selangor, o maior concurso de beleza da Malásia. E quem diria que ela iria sair dos 104 quilos para se tornar Miss Selangor? Bom, mas Joanna não parou por aí, não. Depois do seu primeiro concurso, ela começou a trabalhar como modelo. No ano de 2018, Joanna ficou em segundo lugar no Miss India. Convenhamos que, mesmo que ela não tenha vencido o concurso, ela conseguiu um feito incrível. Principalmente considerando que ela já chegou a pesar 104 quilos. Em uma entrevista, Joanna declarou que, antes, ela poderia comer cinco pratos de arroz de uma só vez. Ela era a criança mais gorda da pré-escola, o que fez com que seus professores e colegas a insultassem. Por causa disso, ela teve depressão e as únicas coisas que ela tinha eram um diário e as suas músicas. O curioso é que ela conseguiu tudo isso sozinha, sem a ajuda de nenhum profissional. Ela passou a se alimentar de frutas e vegetais e começar um regime de exercícios, que a fazia correr duas horas por dia. Mesmo depois de perder peso, Joanna disse que continuou sofrendo bullying. Atualmente, ela tenta mostrar para as pessoas que é possível mudar. E que, para essa mudança acontecer, só é preciso motivação. Em 2013, a história de uma garota chamada Stephanie Thompson viralizou na internet. Durante muitos anos, a inglesa Stephanie foi chamada de anoréxica, por ser extremamente magra. Na escola, ela não tinha muitos amigos em quem pudesse confiar, a ponto de não querer ir para a escola. Ela se sentia isolada, então não fazia sentido estar com seus colegas. Por ser alta e magra, por ter desenvolvido o corpo mais tarde que suas amigas, e por causa da sua timidez, os anos de escola de Stephanie foram um verdadeiro pesadelo. E mesmo quando o ensino médio acabou, ela teve que largar a faculdade, porque muitas garotas que a intimidaram na escola também estavam na faculdade. Porém, tudo mudou quando Stephanie resolveu seguir a carreira de modelo. Na verdade, ela decidiu seguir a carreira porque foi incentivada por sua falecida avó. E não é que as coisas deram certo. Para quem antes recebia dezenas de apelidos e era chamada de anoréxica, em 2013, Stephanie, então com 21 anos de idade, assinou o contrato com duas agências de modelo, a Liverpool Impact Models e pela Models Manchester. Para Stephanie, as experiências que ela teve com o bullying só serviram para que ela se tornasse ainda mais forte e para que não desistisse dos seus sonhos. Por fim, eu quero contar uma linda história de superação. Você já ouviu a história de uma mulher chamada Lizzie Velasquez? Desde a infância, Lizzie sofreu de forma extrema com o bullying. Nascida no dia 13 de março de 1989, no Texas, ela tem uma doença congênita chamada Síndrome de Lipodistrofia Marfanóide Progeróide. Esse nome grande e complicado é de uma doença rara, que até hoje só foram registrados dois casos, incluindo o de Lizzie. A síndrome faz com que Lizzie não acumule gordura corporal, incapacitando-a de ganhar peso. Por isso, Lizzie não consegue engordar, pesa cerca de 29 quilos e tem 0% de gordura corporal. Por isso, ela aparenta ser mais velha. Lizzie também é cega de um olho. Em 2006, quando tinha 17 anos, uma imagem de Lizzie foi parar na internet. No caso, ela ganhou o apelido de a mulher mais feia do mundo. Lizzie, que estava acostumada a sofrer bullying desde criança, decidiu que iria lutar contra algo que fazia tão mal para ela. Foi então que ela passou a falar motivacionalmente, dando palestras sobre o tema. Ela também criou um canal no YouTube, onde fala de temas como autoaceitação, motivação pessoal e como ser mais otimista. Lizzie publicou até um livro, onde conta a sua história. Formada em comunicação, Lizzie passou a inspirar milhares de pessoas ao redor do mundo. Em 2015, até um documentário sobre sua vida foi produzido e apresentado em um festival de cinema em Austin, sua cidade natal. São histórias de bullying como essas que nos fazem acreditar que a humanidade ainda tem jeito. E você? Conhece alguma história inspiradora de pessoas que deram a volta por cima? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até mais. Tchau! 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 Tchau!